Esse é o quadro Léo e Mamura Responde e hoje falarei sobre a importância de você saber sobre a árvore genealógica da sua arte marcial. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Renato Macena. Grão-mestre Léo e Mamura, tenho muito respeito e admiração pelo seu trabalho. Gostaria de saber como é construída a árvore genealógica de uma arte marcial. Um grande abraço. Renato, uma coisa importante quando nós falamos de uma arte marcial ou um sistema de arte marcial é que ele é fruto de uma consolidação de conhecimento de várias pessoas. E essas pessoas que inclusive devem incluir você que está praticando, porque temos que lembrar, é uma arte o que nós estamos fazendo. E o seu mestre, o mestre do seu mestre, o mestre do mestre do seu mestre, até chegarmos na fundação desse processo todo. A isso nós chamamos de árvore genealógica. E qual a importância de nós conhecermos? É muito mais do que só conhecer o nome de um determinado mestre ou também de conhecermos alguma história desse mestre. Mais importante do que isso é nós percebermos como cada mestre construiu esse conhecimento que hoje está sendo passado para você. Porque cada mestre teve o seu desafio para que antes de ser reconhecido como mestre, ele teve que vencer e mais importante, reconhecer as suas limitações. E com isso, saber trabalhar essas limitações. O que o qualificou como mestre? O mestre não é aquele que é perfeito, mas é aquele que sabe lidar com a sua imperfeição. Porque imperfeitos somos todos nós. Todos nós somos imperfeitos. Porque esta é a natureza do ser humano. Então, quando nós temos isso, nós podemos compreender melhor como que cada mestre do passado, da nossa árvore genealógica, pôde construir esse conhecimento para si. E como que ele passou esse conhecimento para os seus discípulos. em que circunstâncias que isto aconteceu. Por quê? Porque cada circunstância levou a escolhas. E essas escolhas seguramente influenciam todo o processo que nós vemos no dia de hoje. Vou dar um exemplo para você. Recentemente estive na Bahia e conversando com vários mestres de lá, como o mestre Mão Branca, o mestre Dinei, o mestre Bruno. Então, nós pudemos ver o que? O coração da capoeira, que é na Bahia. E essa capoeira é uma capoeira que hoje está sendo difundida no mundo todo. E ao ser difundido no mundo todo, cada conhecimento que nasce na Bahia com raízes africanas, levam a um determinado entendimento. A sabedoria de cada mestre, portanto, é saber como mostrar essa situação. Eu estive com a contra-mestra Índia e ela mostrou vários projetos sociais e eu pude observar nos quadros que haviam na academia fotos de mestres de capoeira do passado. E isso é muito especial. Por quê? Porque cada um desses mestres tem uma história de luta. Não só luta física, estou falando de uma luta de vida. Essa sim é uma luta que deve ser bem lutada. Luta contra o preconceito, luta contra o etnocídio, ou seja, a tentativa consistente de assassinar a nossa cultura que nós temos que estar muito atentos. Isso é Kung Fu. Kung Fu na capoeira? Exatamente. Porque é a arte de saber cada um com que cada pessoa possa aflorar aquilo que ela tem dentro dela. E isso se forma uma linhagem onde cada um contribui com diferentes situações. Cada um contribui com o que tem. Nenhum mestre é igual ao outro. Alguns mestres são mais inovadores, outros gostam de preservar mais o passado, outros conseguem fazer melhores adaptações, outros inovam trazendo novos movimentos, outros resgatam movimentos que muitas vezes pareciam perdidos, outros fazem uma coletânea de conhecimento que estava muitas vezes concentrado num determinado lugar, mas que difunde e dissemina para todos aqueles que estão com vontade de aprender, ou seja, a nova geração. Então, tudo isso é uma contribuição conjunta que compõe a nossa arte marcial. Então, se nós quisermos saber, Renato, o que nós temos hoje, é muito importante nós enxergarmos o passado. Observe tanto na capoeira como principalmente no karatê. Nós temos o kihon, o fundamento. Isso muitas vezes trouxe uma mudança significativa na visão que nós temos dos katas. Porque no passado, era o kata que fazia o papel da fundamentação de uma arte marcial, não o kihon. O kihon é o fundamento, é uma contribuição recente para as artes marciais, principalmente de Okinawa. E isso acontece na capoeira também, acontece no kung fu. E quais são essas consequências? É importante você saber. Porque quando você hoje, muitas vezes, percebe que existe alguma dificuldade presente, muitas vezes, eu diria que quase sempre, isso vem de alguma decisão anterior que foi tomada no passado. Foi tomada pelos mestres que viveram a nossa arte. Por isso, quando se estuda a vida de cada um dos mestres do passado, quando se estuda o relato daqueles que conviveram, daí a importância de ouvir os mais velhos, aqueles que puderam estar convivendo nesse momento com o seu mestre ou com o mestre do seu mestre ou até o mestre do mestre do seu mestre. Então, com tudo isso acontecendo, você consegue entender melhor como que você vai expressar através da sua natureza a arte marcial que você pratica. Então, agradeço muito a sua pergunta, Renato, porque afinal de contas é uma pergunta da mais alta importância e lamentavelmente muitos artistas marciais estão se esquecendo desse aspecto cultural tão importante. É por isso que a nossa disciplina na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esportes, se chama Arte Marcial Chinesa, Cultura e Movimento. Porque cultura e movimento são dois pontos fundamentais de uma arte marcial. E você, quer ter sua pergunta respondida desse quadro? Deixe nos comentários, inscreva-se no nosso canal e porque, além do mais, estamos produzindo novos materiais para você, baseado nos questionamentos, opiniões e, acima de tudo, nos comentários. Obrigado por participar e quero te convidar para o nosso próximo encontro na Vida com o Fundo. e, acima de tudo,